você tem problemas com recargos 9 milímetros ou então você está chegando agora no tiro e você precisa recarregar eu sou Thiago Barrera do visão clube eu vou te ensinar como você fazer essa munição nos padrões de qualidade normas medidas tudo em cima de uma máquina 650 ou 750 sem dores de cabeça se liga aí um controle de qualidade que vai conseguir que você evite pane vai minimizar muita quantidade de panes que você pode ter uma prova enfim com esse curso a gente vai desmistificar isso daí e vai mostrar que você pode ter alto volume de produção manter a qualidade manter o padrão a munição dentro das normas compra agora o curso de 9 milímetros